Olá, bom dia a todos, e no nosso assunto de hoje nós vamos falar de algo muito interessante, um assunto que interessa praticamente a todos, desde tenra idade até aqueles que já estão já com a sua idade elevada. Hoje nós vamos falar sobre o dinheiro. Para ser mais específico, nós vamos falar de como poupar dinheiro, que é uma coisa que nós vemos no dia a dia que muitas pessoas têm dificuldade. Algumas pessoas chegam a dizer que poupar dinheiro é para quem tem muito. Na verdade, quem tem muito seria aquele que menos precisaria poupar, pois ele já tem o suficiente. Contudo, o que tem pouco, esse sim está mais sucinto a dificuldades. Portanto, quem tem pouco seria quem teria mais necessidade de poupar. Mas de um modo geral, fazer poupança é algo que deveria ser inerente a todo ser humano. Todos deveriam estar envolvidos com esse processo. Eu, de minha parte, posso dizer que tive sorte, pois desde os 11 anos comecei a lidar com uma quantia mais volumosa, pelo menos para mim. E isso me fez aprender muito, porque eu não estava me relacionando exatamente com a poupança, mas sim com a administração do dinheiro. Este sou eu no início dos anos 70. Eu fui envolvido em um contexto onde pensar no futuro, ainda que fosse a próxima semana ou o mês seguinte, era extremamente necessário. Cada cruzeiro ganho, já tinha alguém ou alguma coisa esperando por ele no futuro. Desde então, me acostumei a dizer, e digo até hoje, mais importante de quanto se ganha, é como se gasta. Mas vamos avaliar uma situação diferente e bem mais atual. Este é Jonathan, um jovem do século 21 com seus 22 anos. Ele trabalha e estuda, porém, como a maioria dos jovens, seus rendimentos são pequenos no início da carreira. Por isso, ele recebe apoio da família. Vivendo em uma sociedade imediatista, onde tudo acontece muito rápido, Jonathan, assim como praticamente todos os jovens e também adultos de sua época, tem dificuldades de pensar e conseguir poupar algum dinheiro. Como se não bastasse, a mente humana, na atualidade, é invadida constantemente e quase que inconscientemente pelas armadilhas traçadas pelo neuromarketing. Mas será que se Jonathan conhecesse melhor alguém que daqui a 50 anos dependerá muito e praticamente apenas dele, isso mudaria sua estratégia cognitiva em relação a poupar algum dinheiro? Alguém como, por exemplo, ele mesmo, 50 anos mais velho. O que você acha? Será que pensarmos mais em nós, mesmo no futuro, pode surtir este tipo de efeito? As informações que vou compartilhar com vocês nesse vídeo fazem parte de um estudo realizado pelo professor Hal Hershfield, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a famosa UCLA. Esses estudos foram feitos no ano de 2014 e as informações chegaram até mim através da leitura do livro O Poder da Presença da Psicóloga Americana Amy Kud. Ao realizar estudos de neuroimagem, o professor e seus colegas concluíram que a atividade cerebral de uma pessoa quando ela está pensando nela 10 anos no futuro se assemelha mais à atividade cerebral de quando ela pensa em alguém desconhecido do que quando ela pensa em si mesmo no presente. Em outras palavras, não nos vemos num futuro longínquo como alguém próximo de nós. Na verdade, não temos muito mais apreço ou compaixão por nós no futuro do que temos por um desconhecido. Em uma avaliação sobre a disponibilidade das pessoas em ajudarem causas nobres, instituições de caridade ou pessoas envolvidas em acidentes, ficou claro que um indivíduo, ele está muito mais propício a auxiliar aquele com o qual ele tenha algum vínculo através de informações do que várias pessoas anônimas. Em outro experimento, o professor e seus colegas descobriram que voluntários, aos quais eram dados a oportunidade de aplicar dinheiro na poupança hipoteticamente, estavam dispostos a colocar duas vezes mais dinheiro na poupança quando eram apresentados a fotos deles mesmos mais velhos, que foram criadas em computador, do que quando as fotos não eram mostradas a eles. A sugestão do professor é criar uma imagem sua no futuro, através de computador, e se relacionar mais com ela, deixar ela em um local onde você possa vê-la todos os dias. Interagir com você mesmo no futuro pode ajudar você a se tornar um poupador mais ativo. Quem sabe também escrever uma carta para você mesmo. A ideia é aproximar-se mais de você mesmo no futuro, tornar-se mais íntimo daquele que um dia você será. Dessa forma, você poderá estar mudando a sua estratégia cognitiva em relação a poupar dinheiro. Se você ainda não tem esse hábito saudável de fazer poupança, de pensar no futuro, vale a pena tentar. Bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. Compartilhe também e deixe o seu comentário a respeito do assunto. Em breve, teremos outros vídeos falando sobre plasticidade neural e assuntos relacionados à psicologia de um modo geral. Obrigado e até o próximo vídeo.